Não mexe com a trampa, não mexe comigo Se brota na reta, você levanta Duas colocadas de pente de 30 Só puta rebala no beijo Pedrosa, me leva a trampa, vai? Yeah, yeah Pedrosa, pedrosa Digando no ponto de rádio na cintura, essa bitch Me olha já que dá pra mim Detida tu flora na tua sela, no baguio Sem peito até minha mob no s2 Jujuu na minha cara Feito ela, continua só andando assim Trajeta na caminha Meia na canela, com as prece da Prado que custa Me olha essa metade volta manualmente que wow Senti muita saudade porque nós é muito foda Comprei um boot novo, mano, olha que da hora Só me olhou pra mim e ficou nossa, que pior Cê conhece gente, mano, não mexe com a minha gang Quem não te sentiu o gosto, mano, fala cê é quem? Fala muito que não sou, mano, juro que é pela gang Quando cê paga minhas conta e cê fala que é alguém Que de tarateque, mano, por essa cê não esperava O meu boot tá brilhando, mano, olha aquela água parada Você ficou, mas tá ligado, nem assim Tá fumando o seu back enquanto eu conto Ano que vem eu vou tá rico, tenho muita fé em Deus Olho, gorda, transalado, não alcançará os meus Mas é rádio, até meu mundo, cê quem é que são os meus Vai corte o pé e estampado, eu vou cantar lá no meu Não mexe com a tropa, não mexe comigo Se brota na reta, você lhe batia Do ar, colocada de pente, dia 30 Sua puta rebala no pente, tem dinheiro Puta bolada, cabelo, na régua Pico a definição, meia meu não revolver Vportando a tá própria, não lembro pra nada Lá lá no meu peito, traz que bonita Não mexe com a tropa, não mexe comigo Se brota na reta, você lhe batia Do ar, colocada de pente, dia 30 Sua puta rebala no pente, tem dinheiro Puta bolada, cabelo, na régua Pico a definição, meia meu não revolver Porra, não tá pra pra, mas não ligo pra nada Lá no lado, meu peito se traz, chato bonita Gabriel, só grave, de Alagoas E aí, cara, que louqueia, tamo de falar mal de nós Só se fode, sempre se fodeu, tá ligado? E vai ser sempre assim, mano, que nós é nóis É aquele jeitão, tá em Deus? É isso mesmo, daqui é night Ele tá da Alacorte fazendo dinheiro Sua guitarra do Jermax no pé Mano, cê fala que tem lamburguini Mas foda que isso, eu não boto uma pé Mano, você tá se achando demais Otário de um hit pra mim, cê não é nada E achei uma bosta, no final das contas Eu vou ser uma pintada Barça, cê sabe que nós tamo flex Nunca perco tempo nesse meu pateque Tentou me atrasar, só que cê não consegue Eu ando com droga, mocada na bag Mano, cê sabe que isso não é black Tinha lá, tem um pano de radia na cintura Essa bitch me olha e já queda pra mim Tinha que ter um pano, vacilo, a maldade Eu sempre feita minha móvel, nós estamos tão feita Tem que no pão, juju, na minha cara peitada Ela continua, nós estamos tão feita Trajeto na grife, meia na canela Com as peças da prada, que custa Tem que no pão, de radia na cintura Essa bitch me olha e já queda pra mim Tinha que ter um pano, vacilo, a maldade Eu sempre feita minha móvel, nós estamos tão feita Tem que no pão, juju, na minha cara peitada Ela continua, nós estamos tão feita Trajeto na grife, meia na canela Com as peças da prada, que custa E aí Amém.